Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes, um pouco mais rouco que o de comum do que o de costume, mas ainda assim aqui pra poder conversar com vocês. Nação, que seleção brasileira foi essa, meus amigos? Que seleção brasileira ridícula foi essa, meus amigos? É mole, não? Perder pro Paraguai, velho? Ainda que o jogo seja em Assunção, eu acho que o Dorival Júnior vai acabar conseguindo fazer com que a gente não se classifique nas eliminatórias, cara. É impressionante. Sinceramente, cada dia eu tô mais convencido de que essa é uma das piores gerações de jogadores de futebol do Brasil, cara. Aí um ou outro vai perguntar assim, vai ficar passando pano pro Vinícius Júnior que não joga nada na seleção? Vou, velho. Enquanto tiver pano pra passar pro Vinícius Júnior, eu vou passar pano. Na moral, é cria nosso, cara. Agora, vamos falar a verdade. Bruno Guimarães, paquetá. Esses caras não jogam nada, velho. E aí, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver ali um Pedro, que se lesiona num treino dessa seleção ridícula. Um Gerson, que vai pra seleção pra jogar só 49 minutos dos dois jogos. E o Fabrício Bruno, que nem jogou. Que nem jogou. Bom, menos mal que o Eric Pulgar não teve problemas maiores, né, na seleção chilena. Porque vinha machucado, vinha lesionado e conseguiu jogar contra a Bolívia e não se lesionar mais. Agora, hoje, quarta-feira, os atletas vão chegar lá no Flamengo e vão fazer os exames pra saber quem é que vai poder jogar, quem é que não vai poder jogar amanhã. Uma notícia ruim que a gente já tem é que o Nicolás de la Cruz não joga amanhã contra o Bahia. Isso é uma notícia ruim. Porque, pela Copa do Brasil, nessa fase, quartas de final, pra esse jogo de volta contra a equipe do Bahia, a gente não vai ter o Alcaraça, a gente não vai ter o Alexandro, a gente não vai ter o Gonzalo Plata. Então, seria importante ter o Nicolás de la Cruz como segundo homem de meio de campo. Mas o técnico Tite tem boas opções no elenco do Flamengo. Ele pode, por exemplo, optar por colocar o Pulgar junto com o Alan, que eu acho que é a preferência da Nação Rubro Negra, né, ver o Alan voltar a atuar pelo Mengão. Ou ele pode colocar, por exemplo, o Léo Ortiz, que fez gol no treino outro dia de bicicleta, junto com o Eric Pulgar. Colocando a Rascaeta na frente dos dois ali, montando o Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique lá na frente. Ou o próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, que pode voltar aí a ser titular depois de muito tempo. Tá recuperado, né, tá treinando. Já falei pra vocês, faz um tempão que o Gabi tá treinando normalmente. E é a grande chance do Gabriel, que vinha dizendo que era impossível receber chances, porque o Pedro tava voando. Agora é a grande oportunidade dele. Ele tem que aproveitar, porque eu dizia pra vocês que era improvável a contratação do Antônio Martial. E ainda é improvável, tá? Ainda é improvável. Só que, quanto mais o tempo passa, mais o francês gosta das conversas que vem tendo com o Flamengo. O tempo pra poder fechar essa contratação, que não é muito agradável. Pra poder jogar, por exemplo, as quartas de final da Libertadores, o Flamengo tem que fechar com o Antônio Martial até dia 13 agora. Nós estamos hoje no dia... Hoje já é dia... Hoje já é dia 11, né, pessoal? Então o Flamengo teria pra fechar com o Antônio Martial até dia 13 agora, pra ele poder jogar essa fase da Libertadores. Que pra mim não faz o mínimo de sentido se ele não jogasse a Libertadores América. Se é pra fechar com o Martial, que o técnico Tite não acha, e pra mim de forma acertada, que é o substituto ideal do Pedro, mas se é pra fechar com o cara, que seja pra fechar agora, pra poder jogar a Libertadores América. Concordam comigo ou não? Pro Campeonato Brasileiro é até a semana que vem. Segunda-feira é dia 16. As inscrições pro Campeonato Brasileiro vão até o dia 20 de setembro. Então o Flamengo teria mais essa semana todinha pra poder inscrever o Antônio Martial. Pra poder colocar o Antônio Martial pra jogar o Campeonato Brasileiro. Mas tem só até depois de amanhã pra poder inscrevê-lo pra Libertadores América. Então, o Flamengo ainda tem esse tempo, a contratação segue sendo improvável, mas eu escrevi outro dia que ela tinha avançado, lembra? Eu escrevi outro dia, no dia que a contratação tinha avançado. Alguns se precipitaram aí dizendo que não e tal, mas ela avança. A contratação do Martial ela avança, cada dia mais ela avança um pouquinho. Porque o Marcos Bras insiste em ter o jogador. Então se há uma insistência do Marcos Bras em ter o atleta, é natural que as coisas evoluam de alguma maneira, que as coisas vão acontecendo de alguma maneira. O detalhe é esse tempo, gente. Não tem como estourar esse tempo mais. Até a PixBat fez uma brincadeira esses dias aí, perguntando qual era a comida francesa preferida da galera. A PixBat, que é a patrocinadora máster do Flamengo, ela tem feito esse tipo de brincadeira com cada uma das recém-contratações do Flamengo. Fez essa brincadeirinha com o Alexandro, fez essa brincadeirinha com o Plata, fez essa brincadeirinha com o Carlos, o Charlie Alcaraz, e acabou que dias depois vieram os anúncios. Pode ser que hoje a gente tenha o anúncio de Antônio Martial no Mengão? Não, não duvido. Porque é uma coisa que o Marcos Bras quer. O Marcos Bras quer essa contratação de impacto. O Marcos Bras quer colocar essa contratação nos holofotes da mídia. Quer fazer a mídia falar sobre uma contratação de impacto do Flamengo. E na ideia do Marcos Bras, Antônio Martial seria esse cara que daria esse impacto, que traria a mídia de volta para o Flamengo, tirando ela do Corinthians e voltando para o Flamengo. Porque hoje só se fala do Depay, ou Depay, lá no Corinthians. Foto do Depay, informação do Depay, a mídia inteira só está falando do Depay. Não se fala mais do Flamengo. O Flamengo perdeu nos últimos dias os holofotes, principalmente na janela de transferências. E isso para um cara vaidoso igual o Marcos Bras é horroroso. E quando eu falo de vaidade, pessoal, eu estou falando é por conta do técnico Tite não querer o Martial. Eu fico vendo nos comentários, e a coisa mais grata que existe para mim, que trabalho cobrindo o Flamengo já há nove temporadas, é ver a evolução dos comentários com relação a um assunto. E a evolução dos comentários com relação ao assunto. O Antônio Martial é um espetáculo. Eu fiz vídeos aqui, fiz vídeo lá no Resenha Rubro Negra, mostrando para vocês como que o Martial joga. E vocês não se limitaram a ficar apenas nas informações que eu dei. Parece que vocês correram atrás, foram ver highlights e tal. E aí eu vou vendo nos comentários, vocês cada dia mais embasados sobre o Martial. O Martial é exatamente o Bruno Henrique que fala... Messie Gatot. É exatamente o Bruno Henrique que fala francês. Ele joga pelo lado de campo caindo para dentro. Agora, ele pode fazer a função de centroavante? Tanto quanto o Bruno Henrique também pode. Então, eu não consigo ver grandes ganhos do Flamengo, se realmente insistir e trouxer o Martial, a não ser o ganho de marketing. E olha, a Miriane falou um negócio para mim esses dias que eu fiquei pensando. Como que vai ganhar? Como Corinthians e Flamengo pretendem ganhar marketing com Depay e Antônio Martial? Que são jogadores da segunda, talvez até terceira prateleira do futebol europeu. Muitos torcedores nem sabiam quem era Depay. E tem muito torcedor do Flamengo que nunca ouviu falar de Antônio Martial. Esse que vos falo é um que nunca tinha ouvido falar de Antônio Martial, até o Flamengo ter interesse nele. Será que esses caras são tão bons assim? Será que aqui no Brasil eles vão deitar? Será que eles vão conseguir jogar no ritmo do futebol sul-americano? Ah, Fabrício, o futebol inglês é muito pior. Mas o gramado que os caras têm lá para poder jogar é muito melhor do que o gramado que os caras têm aqui. Será que os caras vão conseguir atuar de maneira convincente aqui no Brasil? Será que só o fato deles serem jogadores habituados a jogar na Europa vai credenciá-los a jogar bem aqui no Brasil? Bom, isso é uma coisa que a gente só vai saber quando os caras começarem a jogar se é que Antônio Martial vai pisar por aqui. A contratação segue sendo improvável, tá? Eu fiquei off durante todo o dia de ontem porque eu fui convidado para um evento aqui no Espírito Santo e eu fiquei durante todo o dia dirigindo para cá. Aliás, eu quero agradecer ao convite que eu recebi e estou muito feliz, minha família também está muito feliz. E essa é daquelas coisas que só o Mengão poderia proporcionar para nós. mas mesmo estando off durante o dia, o celular ficou on e a gente foi conversando com um e com o outro e a gente continuou fazendo o trabalho de apuração porque afinal de contas eu sabia que ao ligar o celular são agora 5h50 da manhã? Eu teria informação para passar para vocês porque a gente não fica sem se encontrar com vocês de maneira nenhuma. São 9 temporadas cobrindo o clube de regatas do Flamengo e nessas 9 temporadas a gente nunca ficou sem alimentá-los de informações. Então a gente conversou muito e assim que eu cheguei aqui no Espírito Santo a primeira coisa que eu fui fazer foi começar as ligações e nelas a gente acabou descobrindo que o Flamengo realmente ainda não desanimou por total do Martial e aí gente, eu vou falar um negócio para vocês assim que é importante vocês entenderem o Flamengo hoje, o Flamengo nos últimos 6 anos ele é gerido por um conselho de futebol que é formado pelo CEO Mário Belotti pelo Rodolfo Landim, pelo Marcos Brás pelo Diogo Lemos, pelo Bernardo Amaral por mais uma figura que eu sempre esqueço o nome esses caras não querem o Martial eles estão convencidos de que o que o técnico Titi falou e que a posição do Martial não é a posição ideal mas há uma confiança gigantesca do Rodolfo Landim, sempre houve por tudo aquilo que o Marcos Brás opta por fazer por tudo aquilo que o Marcos Brás acha certo fazer então a insistência no Martial é do Marcos Brás assim como foi o Marcos Brás que insistiu pelo Arrascaeta então, se der certo, ponto pro Brás se der errado, pau no Brás estamos em reta final de eleições e os caras tem que jogar com alguma coisa os caras tem que fazer alguma coisa falando, por exemplo, sobre a candidatura do BAP está todo mundo comentando sobre os nomes que o BAP escolheu para representá-lo para ir junto com ele na campanha para a presidência do Flamengo são nomes de verdadeiros heróis rubro-negros heróis recentes rubro-negros eu sei, eu sei o vice-presidente de finanças não joga bola estou ligado, sei disso então por que eu estou chamando ele de herói? cara, o que esses caras fizeram com as finanças do clube desde 2013 proporciona a gente a ter atletas hoje que sejam verdadeiros heróis dentro de campo então, quando eu digo para vocês que o BAP se aliou junto a verdadeiros heróis eu não estou mentindo Rodrigo Tostes, Claudio Praconique até o próprio Antônio Alcides que tem muita gente que fala assim ah, o Dunshita Cionino a velha guarda do Flamengo aqueles caras assim assados Patrícia Mourinho gente, acordos políticos tem que ser feitos a própria Patrícia Mourinho, por exemplo que tanta gente fala tanto e eu concordo foi uma péssima administradora para o Flamengo mas ela mesmo ela traz consigo uma quantidade de votos da galera dos esportes amadores amadores não dos esportes olímpicos é uma festa então você é obrigado a fazer alguns acordos para você ter uma maioria de votos em vários segmentos dentro do Flamengo o interessante do BAP é que ele vem fazendo acordos só com feras e isso feras que não são tão boas quanto uma Patrícia Mourinho no jogo político do Flamengo mas os caras são tão bons os caras são tão sabe que até sem ter força política porque o Pracovnik não tem força política nenhuma ele não é um político ele é um dirigente muito bom para finanças do Flamengo Flávio Willerman não é político aliás, muitas pessoas me perguntando Fabrício, o que você acha do Flávio Willerman? o Flávio Willerman é mais jovem do que eu tem apenas 46 anos só que eu nunca vi uma aceitação tão grande de uma pessoa como eu vejo a aceitação pelo nome de Flávio Willerman o Valinho Vasconcelos tentou o Flávio Willerman para compor chapa com ele não conseguiu Maurício Gomes de Matos tentou compor chapa com o Flávio Willerman não conseguiu o Bandeira queria que o Flávio Willerman viesse como candidato Flávio Willerman não quis eu entrevistei o Eduardo Bandeira de Mello no Resenha Rubro Negra vocês vão se lembrar disso e quando eu o entrevistei lá eu perguntei para o Bandeira o seguinte Flávio Willerman é um bom nome para presidente do Flamengo? a resposta do Eduardo Bandeira de Mello foi a seguinte Flávio Willerman é um bom nome para qualquer coisa só para vocês terem ideia da moral que o Flávio Willerman tem porque realmente é um dirigente competente considerado o melhor vice-presidente jurídico da história do clube de regatas do Flamengo ele foi vice-presidente jurídico ali durante os anos de 2013 até 2016 na gestão do Bandeira que ainda tinha Valim que ainda tinha BAP que ainda tinha para Kovinik então a chapa que o BAP criou é uma baita chapa que além de contar com esses nomes que eu estou vendo muita gente chamar de heróis rubro-negros dos bastidores ainda conta com apoio de grandes e monstruosas grupos políticos dentro do Flamengo então hoje as eleições estão muito direcionadas sim para uma eventual vitória do BAP claro não vai ser de qualquer maneira não vai ser fácil porque o BAP está lutando contra um nome pesadíssimo que não é o do Dunsch que é o do Rodolfo Landin mas ainda assim o BAP parece que vai levar esse pleito no final do ano e aí pessoal tudo vira uma incógnita projeto para estádio do Flamengo reforços tudo acaba virando uma incógnita com uma nova chapa assumindo o clube de regatas do Flamengo no final do ano ainda assim a gente segue esperando uma boa perspectiva de tudo que possa acontecer no clube de regatas do Flamengo daqui para frente e eu ainda acredito muito que a tríplice coroa venha esse ano acredito pelo elenco que a gente tem acredito pela força que a torcida tem Gonzalo Plata estava assustado ao ficar sabendo que já haviam vendido 57 mil ingressos para o jogo de amanhã contra o Bahia caraca é assim que vai ser? jogava no Catar né irmão? aqui é Brasil não é assim que fala no Velozes e Furiosos aqui é Brasil aqui é Brasil e o Brasil é Mengão vai se acostumando Plata a nação rubro-negra é gigantesca eu acredito ainda na tríplice coroa e vocês? para o jogo de amanhã a gente deve ter em campo Cunha Varela Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas cara a paisagem é muito linda né? Léo Ortiz Eric Pulgari Arrascaeta Luiz Araújo Gerson e Gabigol é a melhor formação? coloquem nos comentários eu volto ao longo do dia com mais informações do Clube de Regatas do Flamengo Espírito Santo cheguei terra linda maravilhosa que eu amo demais tamo juntos nação fiquem com Deus beijo no coração bom o out e Obrigado.